Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. De acordo com pesquisa divulgada hoje pelo Banco Central, a inflação deve fechar o ano de 2016 em 6,49% dentro da meta prevista. No Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda comentou os dados e destacou que a economia brasileira já mostra sinais de recuperação. Se nós compararmos o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016, nós já estamos prevendo mais de 2% de crescimento de quarto trimestre contra quarto trimestre. Portanto, isto é que vai ser percebido pela população brasileira. A melhora na margem, isto é, a melhora trimestre a trimestre, chegando ao final do ano, já com um crescimento importante, se compararmos o último trimestre de 2017 com o último trimestre de 2016. Portanto, é um processo normal, exatamente por quê? Porque a crise que nós herdamos é enorme. Um déficit público de 170 bilhões, uma recessão, que é a maior recessão da história do Brasil. Nós não devemos subestimar isso. Nós temos que saber que estamos tomando as medidas necessárias, enfrentando a emenda constitucional, controlar os gastos públicos, reformas da Previdência, mudanças fortes aqui na postura de combate à inflação. Então, uma agenda de aumento da produtividade do Brasil, anunciada na semana passada, em resumo, é um projeto extenso de recuperação da economia brasileira. Alimentação saudável e mais qualidade de vida. Números do Ministério da Agricultura mostram que quase toda a produção vegetal está dentro das normas, no que se refere ao uso de agrotóxicos. Maria e toda a família vivem do dinheiro que ganham com a venda dos produtos que cultivam na propriedade dela, que fica no entorno do Distrito Federal. Para ser bem claro, nós vivemos somente da roça, nós vivemos somente da parte de verdura, de comércio e verdura. Mas o ofício de plantar, que vem sendo passado de geração em geração na família da Maria, é levado muito a sério por lá. Todos se informam sobre as melhores técnicas de cultivo e o que se pode ou não fazer. Como funciona o controle do agrotóxico, né? Então nós temos técnicos agrônomos que visitam uma vez por mês. É um controle muito rígido, muito sério. E a Maria não é exceção. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 99% dos vegetais produzidos no Brasil contém a quantidade máxima de agrotóxicos permitidas pela lei. E a meta de 100% está perto de ser atingida. A gente reconhece que tem avanços grandes nos últimos 20 anos, mas tem que continuar perseguindo isso. E estar conectado com o que o mundo tem identificado de risco, e perseguir a descontinuidade e substituição de produtos de alto risco com produtos de menor risco, é uma meta que visa atingir o mesmo objetivo que nós atingimos agora, depois de 15 anos do programa de resíduos. E o empresário Valdemir Dutra, que está sempre comprando vegetais para o seu restaurante, fica tranquilo em saber que está levando produtos de qualidade para a mesa dos seus clientes. Claro que preço é importante, mas junto com o preço tem o padrão de qualidade. Mas recursos para o campo, 52 milhões de reais, vão reforçar os serviços de assistência técnica e extensão rural nos estados. Na hora de plantar e colher, pequenos produtores de todo o país contam com o apoio dos chamados extensionistas. São técnicos que apoiam esses agricultores para que possam produzir mais e melhor. Nós atuamos não apenas na parte técnica de produção, mas sim em todos os campos onde o produtor possa procurar a nossa ajuda. Um trabalho que vai ganhar reforço. 52 milhões de reais vão ser destinados à ATER. Hoje a ATER está presente em praticamente todo o país. São 5.565 municípios atendidos por mais de 22 mil técnicos. Todos os estados brasileiros vão receber recursos. O dinheiro será usado para investimento em infraestrutura, como a compra de veículos e computadores. É aquela política que orienta os agricultores, leva o conhecimento, inclusive difunde todas as políticas públicas para os agricultores. No Brasil, mais de 2 milhões e 200 mil famílias contam com a assistência técnica à extensão rural. E a nossa equipe acompanhou o trabalho de um técnico na propriedade do Edson, que planta orgânicos em uma cidade próxima à Brasília. O extensionista nunca vai falar, Edson, você planta tomate ou planta pimentão, que é melhor. Não. Nós vamos ter que adequar o conhecimento científico que nós trazemos, que a gente buscamos fora, nas instituições de pesquisa, nas universidades, e adequar o conhecimento do produtor. O trabalho da EMAT é um trabalho constante e que vem ajudando bastante aqui no desenvolvimento, tanto na produção, tanto no conhecimento. E saiu hoje o gabarito do Enem para os presos que fizeram as provas na semana passada. O resultado está na página do INEP na internet. Este ano o exame foi aplicado para cerca de 54 mil pessoas privadas de liberdade. Os participantes do Enem buscam principalmente o certificado do ensino médio, mas os resultados também podem ser usados para acesso ao ensino superior e também a programas de educação. O resultado final do Enem será divulgado em 19 de janeiro. E o Ministério do Turismo lançou uma nova versão do site Viaje Legal. O viajante tem informações sobre meios de transporte, hospedagem e saúde. A novidade é a sessão sobre prevenção de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, que dá dicas, por exemplo, do tipo de roupa que deve ser usada em roteiros de ecoturismo. O site traz também orientações sobre turismo consciente. Uma delas é verificar, antes de sair para viajar, se os equipamentos eletrônicos foram retirados das tomadas, já que mesmo em stand-by, eles consomem. E mesmo depois de o governo da Venezuela ter anunciado o fechamento das fronteiras com o Brasil e com a Colômbia, o Itamaraty garantiu hoje que os brasileiros que estão no país estrangeiro podem voltar para casa em segurança. O Ministério das Relações Exteriores informou que as autoridades venezuelanas vão abrir a fronteira para os turistas brasileiros todos os dias, às duas da tarde, enquanto durar essa determinação do governo da Venezuela. Mas atenção, os brasileiros que precisam fazer o trajeto devem incluir seus nomes na lista que será entregue às autoridades venezuelanas. Para isso, todos os interessados devem procurar o vice-consulado em Santa Helena de Huayren, que fica na fronteira entre os dois países. Na semana passada, o presidente venezuelano decretou que as fronteiras fossem fechadas. Segundo ele, essa decisão tem o objetivo de combater máfias que estariam entrando no país para desestabilizar a economia. Esta edição do Repórter NBR fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora, na nossa próxima edição. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!